Olhe aqui, preste atenção, essa é a nossa canção. Vou cantá-la, seja onde for, para nunca esquecer o nosso amor, nosso amor. Veja bem, foi você, a razão e o porquê, de nascer esta canção assim. Pois você é o amor que existe em mim, você partiu e me deixou, nunca mais você voltou. Para me tirar da solidão, e até você voltar, meu bem eu vou cantar, essa é a nossa canção. A razão e o porquê De nascer esta canção assim, pois você é o amor que existe em mim. Você partiu e me deixou, nunca mais você voltou. Para me tirar da solidão, e até você voltar, meu bem eu vou cantar, essa é a nossa canção. A razão e o porquê